E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Microsoft na área aí de novo, trazendo pra vocês uns vlogs muito maneiros aí, beleza? Tamo com uma qualidade de som maneiro. Mas é um cachorro mesmo, Eduardo, né? Pra quem tá vendo minha grama zoada assim, é porque vocês não tão acompanhando no Stories, tá ligado? Vou mostrar pra vocês. Do nada a gente tromba uma mulher aqui sinistra. Você tá com a cara dourada, né? Tô só o ouro. Tá só o ouro. Só o gold. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Pois é. Eu achava que tinha regulagem dele, tá ligado? Pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha regulagem. Só peguei ele, liguei e óbvio, você vê o que eu fiz aqui. Graças a Deus a extensão foi só até ali. Graças a Deus a extensão foi só até ali, porque ele é extensão, então eu dei uma zoada, né, Bug? Eu não quero me meter em polêmicas. Aí, teve um monte de gente que falou, é, Marcos, vai crescer mais não. Deu umas falhadas, tá ligado? E tem mais um bocado pra lá. Gente, eu vim aqui hoje pra trocar uma ideia com vocês relacionado ao que eu vou fazer aqui no canal a partir de hoje, tá ligado? Eu tô querendo trazer muito vlog pra vocês, porque querendo ou não, eu estou num lugar totalmente diferente, que eu nunca visitei na minha vida. Joinville, Santa Catarina. Acho que seria interessante eu mostrar pra vocês o dia a dia, o que que tá acontecendo aqui, o que que dá pra trazer de legal. A partir de hoje, o canal vai ter muito vlog, e eu conto muito com o joinha de vocês. E a minha apreensão, né, mano? Eu resolvi mudar um pouco o conteúdo, vou tá trazendo bastante coisa pra vocês da minha vida em si. É capaz também da gente trazer algumas gameplays, mas vai ser poucas. O canal de gameplay do Microsoft Roblox vai continuar normal. Quem sabe eu crie um outro canal pra fazer gameplay. Porque gameplay, mano, não tá pagando. Ah, não, aí não, aí ele estrapalou. E o YouTube resolveu pagar mais agora no vlog. Então eu vou mostrar meu vlog pra vocês, e eu quero que vocês, né, ajudem a gente. Gente, se você não viu no último vídeo, a gente se mudou. E essa mudança ainda tá acontecendo aqui no Cetá. A casa já tá toda bacanheira. Tá não, né? Tá não. Você já viram essa hora só desse jeito? É a carinha dele. Então, não é o que eu tava vendo, né? Eu tô passada, chocada. Aqui, mano, é a parte a parte que o Microsoft trabalha. Sabe que você é um cara muito abusado. O bug não pode passar dali pra cá. Eu tava destrando ele porque ele achava que ele podia. Né, Lúcia? Hã? Não. Aí eu tiro o chinelo assim, aí ele já volta. Como se tivesse apanhado bastante, né? Mas tá. Aí aqui, mano, é o lugar onde é que a gente tá aprendendo a jantar e almoçar porque a gente sempre fazia isso... Sei lá. Um sofá é uma coisa muito feia. É muito bom você almoçar na mesa. Se você tem filho, almoça na mesa com seu filho. O que irá junto? É. Você tá parecendo um surfista dourado. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tem essa geladeira aqui que, se vocês não viram no último vídeo, eu trouxe ela no nosso novo carro. Pra que caminhão e o sofá? Fala pra mim, geladeira nós leva também. E, mano, já a adrenalina não tá funcionando. Vocês acreditam? Aqui, ó. Isso aqui era pra ser gelo. Não funciona. Já perdi um monte de coisa, vou ter que comprar outra. É isso que dá, né, Maicon? Não ter dinheiro, ficar comprando coisa de cigo da mão. Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. Ó, depois daqui, tem quarto de hóspede que eu vou fazer pra visitas, né? Já montei uma cama aqui. Vamos fazer a bacaninha pra cá. Aqui, ó, o quarto da Teté. Que ainda, mano, também não tem nada ainda. Ué, Dara, o que você tá fazendo aí? Eu quero dormir, porra! Tá achando que você tá na Disney, rapaz? Eu quis vestibular, caralho! Tô cansado de ver, mas desgraça! Rapaz... Essa aqui obedece. Essa obedece. A cama da Dara, gente, por enquanto, a cama da Dara tá sendo o quarto de hóspede. Tá sendo o quarto de hóspede? É, sim. Ah, é. Aí ela deita aí e fica suave. Beleza. Aí, mano, aqui tá um bagulhinho tudo da Teté, tá ligado? Tem a sala, né? Mano, eu comprei um bagulho muito da hora que eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui, tem a... a parte aqui de... de sala, né? Que foi, vai lá. Ué? A parte de sala, tá ligado? Olha só pra você ver. Maneiro. Vou mostrar aqui pra vocês o quarto. O banheiro, mano. É um banheiro bem simples. Tem outro quarto lá também do outro lado. Tem outro banheiro lá do outro lado também. Aí vocês tão me vendo. Eu tô, mano, com um iPhone improvisado, tá ligado? Eu já comprei umas câmeras, equipamentos, um negócio maneiro pra tá trazendo conteúdo maneiro, né? Não quero conversa, não. Mano, eu comprei esse negócio aqui, ó, que eu achei muito top. Eu paguei isso daqui, foi o quê? 350 reais? 350 reais é uma promoção. É que eu só puxou um preço bem bacaninha. É. No início, eu até encortei a cara, gente, porque eu achei que não ia prestar. No início, eu achei que não ia prestar, porque geralmente, é, projetor não presta, né? Não, projetor barato não presta. Não, já tivemos um projetor, não prestava. Vou explicar pra vocês, gente, por que que eu decidi pegar esse monitor, esse, esse projetor. Vou fechar aqui pra você. É, fecha aí, fecha aí que ela vai mostrar pra gente. Porque é o seguinte, essa TV é de 65 polegadas, né? Ela sempre ficou onde a gente dorme. Só que aqui tem uma sala maneira, tá ligado? E eu queria colocar ela na sala. Aí eu falei, mano, enquanto o dinheiro tá curto, tá ligado? Eu falei assim, eu vou pegar um negócio mais em conta. Mano, mas me surpreendeu. Tem que tá bem escuro assim, tá ligado? Olha pra você ver que imagem que dá isso daqui, mano. Olha pra vocês verem. Eu tô aqui, mano, com 120 polegadas, mais ou menos. E tá muito bom. Fora que é Android, tá ligado? Aí você coloca, por exemplo, YouTube aqui, ó. E funciona muito bem numa qualidade muito boa. Olha aqui pra você ver. Aqui tá meu canal. Tá torto, tá? Mas, mano, isso é um projetor de 350 reais. Vocês têm noção? Eu apaixonei. Eu tô com 120 polegadas ali, mano. Ela é praticamente o duplo. Mano, ele tá numa qualidade, é numa qualidade muito boa. Peraí que eu passei ali. Ó. Mas, mano, tem uma qualidade bacana. Tá ligado? Aqui ainda falta pintar, falta muita coisa ainda. Deixa eu desligar aqui. Ih, mano, ele é pequenininho. Olha só. que eu coloquei o duplo. Ele é bem pequenininho, simplesinho, mas funciona que é uma beleza. Eu, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aconselho, viu? Aconselho. Isso aqui. Mostrei a parte toda da casa. Pra vocês que tá ligado, que é o novo carangão, que eu já mostro pra vocês ele com detalhe. O bug tá ali, tirando um sol, né? Bug, daquele jeito. Ó só pra você ver o quintal. É um quintal bem grande. Cabe muitos carros aqui, rapaziada. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do carro. A área da churrasqueira, que é onde que eu quero fazer o churrasco. E vambora. A chave da nave. Ah, eu comprei esse negocinho aqui também, rapaziada. É um negocinho, maneira, que tem um Opala SS, que seria um carro que eu queria comprar, tá ligado? Pra fazer um projeto. E aqui, ó, o Fuzetti me deu a rodinha dele. Não é, Fuzetti? Foi ótimo. E quem me deu o turbo foi o, olha, velho. Não é, olha, velho. Ó, os canais dos dois eu vou estar deixando na descrição. Eles estão com o canal de games aí também, pesado. E vambora. Vou abrir pra vocês e mostrar um monte de bagulhinho que eu acho que vocês nunca viram. De início. Não, enfim. Ah, nisso, amanhã eu tenho que pagar a bíblia dele, meu Deus do céu. É, pobre, mano. Só porque eu comprei financiado. Né? Tá achando que é o quê? Não, tem que comprar financiado. Trezentas platas de entrada, trezentas platas por mês, por trezentos meses. Aqui, mano, cabe eu deitado, mano. E sobra um espaço, tá ligado? Se liga só, ó. Oi. Ih, mano, ó isso aqui. Eu tenho um porta-mala, mano. Muito top aqui, tá ligado? E o Bruno tá querendo vir. Bruno, sai fora. Você sai fora. Vamos pra você ver como é que eu tô largado aqui. E se eu deito esses bancos, fica muito maior, tá ligado? Sabe o que eu acho interessante nesse carro? Desse negócio aqui, ó. Você já vira o carro com ajuste de banco traseiro. Você vai ou pra baixo ou pra cima. Eu nunca tinha visto. Ó pra você ver. Ele deita, mano. O banco do passageiro de trás. Ele deita. Eu acho isso muito da hora, tá ligado? É, muita gente viu no último vlog que ele meio que tava fumando. Não era fumando, viu, rapaziada? Ele simplesmente tava frio. Eu dei uma acelerada, tentei cortar de giro com Honda CR-V, tá ligado? E tá aqui, mano. Esse aqui que é um bruto, tá ligado? Não cheguei a mostrar muito pra vocês porque é um carro maior, é um carro pra família, tá ligado? Eu comprei ele mais pra gente ter um pouco mais de conforto. Quando eu vou sair pros lugares pra levar até essas paradas. Mas o meu carro, o projetão, tá com as luzes tudo amarelada ainda, viu, mano? Nem comprei o kit, vou mostrar um monte de coisa pra vocês. Mas o meu projetão mesmo, eu vou fazer no próximo vídeo pra vocês. eu tô em busca de um carro que eu não sei ainda qual que eu vou comprar. Eu não sei qual que vai ser. Comentem aqui embaixo. Eu queria que fosse um carro carburado. Pelo fato do quê? De que mexer com injeção não dá pra eu fazer um carro mecânico pra vocês na vida real. E eu tenho vontade eu mesmo de fazer um motor do bicho. Mano, eu tenho vontade de fazer um carro mecânico da vida real aqui pra vocês. E nesse quintal a gente tem espaço pra fazer, tá ligado? Galera, eu tenho que fazer a revisão dele ainda e eu tenho acho que dois dias pra fazer a revisão dele. E não vai dar pra fazer a revisão, vou ter que pagar a multa porque bateram no meu carro. A pedra bateu no meu carro, não sei se vocês estão vendo. Ele trincou aqui, ó. Ele bateu uma pedra aqui, ó. E subiu até aqui, ó. Aí agora eu vou ter que trocar este vidro pra fazer a revisão porque vocês sabem que não passa, né? Mostra a churrasqueira que a gente vai estrear a breve. Vamos fazer um churrasco. Vamos mostrar um... Gente, nós estamos com muitos projetinhos que a gente poderia pagar pra fazer, mas nós queremos nós fazer pra poder estar dando conteúdo pra você. É, nós fazer. E eu queria que eles colocassem ideia, né, de como montar nosso quarto, a sala. Manda ideia, manda imagens aí. Manda imagens. Que demais! Lembrando a vocês, rapaziada, não vai ser só conteúdo do meu dia a dia que vocês vão ver aqui. Vocês vão ver conteúdo do dia a dia. É evento de drift, evento de arrancada que eu tô... Já tem uma confirmada pra aí. Que eu tô do lado do Balneário Camboriú que é Speedway. A Speedway lá, mano, o bagulho... Se você não viu o último vídeo aí de eu conhecendo o Bruno Bar, vai olhando o negócio do drift lá, conhecendo o Balneário Camboriú, tem uma playlist pra vocês dos vlogs aí, já vai pegando porque promete. Aqui é a área da churrasqueira. Eu vou fazer um vídeo depois pra vocês, limpando o churrasqueiro, fazendo o primeiro churrasco daqui da casa. E o Bug nem vai gostar, né, Bug? E o Bug? E aí, ué? E aí, ué? Ó, aqui é o esqueleto da Teteca, eu também tenho que ali comprar um negócio ali, todo do lado, tá ligado? E... aqui é a pia pra cortar a carne. A casinha do Bug é tão grande, rapaziada, cabe lá dentro. Mas eu não vou fazer isso só se tiver mil likes. Vai, Bug. Entra lá dentro. Casinha. Bug. Ou... Casinha. O Bug pesa quarenta e sete quilos, mano. Ele tem espaço lá dentro. Né, Bug? Ei, ele tem espaço, amor. Papai mandou você entrar, ele põe o aparelho ruim. É, amor. Vem. Vai, vem. Vai, vem. Vem. Vai vir mais não? Aham. Você viu como é que é obediente, gente? Eu espero que assim vocês vejam a minha casa, vejam o que vai acontecer. Eu vou fazer uma reforma aqui nesse setup, tá? Vou comprar um carro. Ah, é? Mano, é porque tem muita coisa para mostrar, tá ligado? Mas futuramente tem muito vídeo ainda pela frente. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o joinha, se inscreve no canal, porque agora o bagulho vai ficar doido, beleza? Vlogs aí o tempo todo para vocês mostrando a minha nova vida aqui em Joinville. É nóis!